Música Fale galera aqui o Lug Gamer E estou aqui para mais um vídeo de um novo addons aqui no canal Então galera bora te comer, está deixando seu like, se inscrever no canal né Se você gosta de vídeo de addons aí no canal E ativa o sininho para receber mais vídeos como esse E o addons de hoje cara, é de como você ter novos animais aí no seu Minecraft Box Edition Mas então é isso né, e bora para o vídeo Mas então, basicamente como eu já falei no começo do vídeo É um addons então, depois que você tiver instalado o addons tudo certinho Você vai estar abrindo seu inventário Eu já deixei até aqui os spawns preparados, mas eu vou estar mostrando para vocês Né, daí você instalou aí o addon certinho E daí você vai descendo para baixo aí no seu inventário né Nessa lupa aqui onde tem todos os itens E daí você vem aqui né, nos spawns E vai estar aqui cara, do de zebra Até, é, spawns afink elefante né, que vai ser um elefante aí Então tá, vamos tá pegando aqui os que eu já deixei preparado para vocês Né, ok, beleza, vamos tá pegando aqui E esse a gente vai tá descartando cara Ok, três, beleza Ok, eu vou tá pegando todos aqui né, das primeiras fileiras Ok, tipo eu não vou tá descartando, mas eu vou ter que deixar ali Para poder, meio que saber depois Porque ainda tem mais, é, animais pra mim tá mostrando Ok, vamos tá vendo isso daqui Tá, isso daqui logo vai morrer Mas, pelo jeito, é um tubarão mano Muito legal mesmo, esse tubarão aqui Cê é louco, olha, daqui a pouco ele vai morrer mano Então, eu acho que eu vou tá jogando ele pra água Se ele não morrer até lá, eu vou jogar ele pra água Coitado Aí ó, senão ele pode ficar parado Tá, daí temos aqui o spawn weight tigger Sei lá o que vai ser, mas Ok, até deu uma lagada aqui Caraca mano É, eu acho que é um tigre mano Muito legalzinho mesmo Ó velho Cê é louco mano, é um tigre mano Muito legalzinho ó E ele ainda é branco mano Cê é louco velho Esse tigre aqui tá muito legal velho Cê é louco Então tá, vamos tá colocando aqui O spawn do Tinger Grey Que pelo jeito eu acho que vai ser Uma enguia Né, eu acho que se eu não tiver Enganado vai ser uma enguia Vou tá colocando ela pra água Né, porque, coitado do bichinho Vamos tá colocando ela pra água Ok Ah, morreu Mas vamos tá colocando ela na água Aqui também Aí ó, eu acho que ela é da água Né, então vamos tá vendo esse got Esse daqui vai ser um bode Esse daqui é o famoso bode Cara E esse daqui vai ser O spring, né Que eu não vou saber qual vai ser Mas Esse daqui é um outro peixe É, é um outro peixe Eu acho que vai ser lagosta, mano Aham, lagosta Esse daqui é uma lagosta, eu acho Aham, é uma lagosta Cê é louco Tem lagosta agora, velho Muito legalzinho Esse Adams mesmo, cara Tem muito animal aí, mano Então vai dar pra você fazer Meio que Quer ver? Deixa eu colocar aqui Eu acho que vai ser lagosta, sim Deve ser lagosta Vai pra água, vai pra água Não vai pra água, rapaz Ô, vamos pra água Aí, ó Aham Ela gosta, cara Ela gosta Vamos ver esse daqui O Whid Shark Vai ser um outro tubarão É Caraca Esse daqui é um tubarão mais grande Daquele lá, velho Mas esse daqui é muito legalzinho Mesmo Pra quem queria ter tubarão, né Eu já também trouxe um tubarão aí Meio que Um ados especificado do tubarão Né Então tava empurrando esse daqui pra água Beleza Não tá empurrando pra água ele Ok Mas então tá Caraca, mano Tem até o tigre No meio do lago ali, velho Então tá Tem o Spawn Stinger Eu acho que vai ser um outro Como é que eu posso dizer É, um outro leão, mano Acho que é leão, né Não, um tigre no caso, né Um tigre normal aí Que a gente vê, cara Esse tigre aqui é legal, velho Caraca Tem Nossa Esse daqui É Novem Ok Tem oordfish Esse oordfish Vai ser Um golfinho Cê é louco, mano Tem um golfinho Tá Bear Eu acho que vai ser um Um urso Falei Um urso bem modificadão aí Então Caraca Muito legal mesmo Tá Coitado Esse daqui vai Vai ficar ali Então tá Eu tenho que pegar e colocar Lá pro negócio de novo Mas eu acho que eu vou Tá acabando desistindo Deixa esse cara morrer aí Então tá É Vamos tá Continuando aqui Vamos pegar aqui outros Beleza Vamos tá colocando aqui Os itens de volta No mesmo lugar Pra gente tá pegando Os outros coisas, né Porque tem mais coisa Pra gente mostrar aqui Beleza Vamos tá pegando esses daqui, né Segundo afileiro Acho que eu dividi Vamos tá pegando aqui de novo Ok Nossa Dividi, mano Beleza Ok Tem que arrumar isso aqui de novo Nossa Eu acho que fiz errado Mas tá bom Um a menos Não faz mal, velho Vamos tá pegando aqui Ok Beleza Pegando Pegando Eu acho que Deixa eu ver, ó Which there, né Vamos tá vendo Outro Parecido com esse ovo Que tá escrito Which there Só pra gente não perder a viagem Cara Tá Which there Which there Tá Tem que ser um branco, mano Um ovo branco Tá Which there Aqui Achei Beleza Aí, ó Ok Agora a gente tem que tá Substituindo, velho Você é louco Agora tem que tá substituindo Beleza Nossa, mano Aí, agora tá certo, eu acho Então tá Vamos tá pegando aqui Colocando esse Which there O que que vai ser Esse Which there É É pra ser uma rena Isso daqui Eu acho que é, né Aquela Aquela cena Que vem do Do Papai Noel Eu acho que aquele É do Bambi Tá ligado Branco Tá, which there Outro which there Isso daqui Eu acho que é a mesma coisa Só que É, mano É a mesma coisa Esse daqui Tá, o Spawn Shark Spawn Shark Tá, esse daqui A gente já viu Pinguim Esse aqui é novo Pinguim, né Caraca, mano Esse pinguim aqui Tá bem modificadão, hein Tá Pelincan Eu acho que esse daqui Eu acho que esse daqui É um ganso Né, eu acho que vai ser um ganso É, ostriche Caraca Avestruz, né Esse aqui eu acho que vai ser um avestruz Aham, um avestruz Beleza Eu acho que, ó Se eu tiver errado nesses animais Você vai falando aí nos comentários Porque eu não sou muito bom em animais Eu só conheço meio que alguns Tá É Tá, eu acho que foi esse daqui Foi Beleza Vamos tá Indo pra cá Que ali já tá cheio de animal Caraca, mano Esse daqui é um ornitorrinco Agora Eu lembrei Um ornitorrinco Esse daqui Crab Vamos ver o que é um crab Esse daqui é um caranguejo Esse daqui é um caranguejo Legalzão Tá Vamos ver Esse daqui Plyturpus Eu acho que esse daqui É um ornitorrinco pequeno Né Só deve ser Um ornitorrinco Aqui, agora você é um grande Caraca, ó Cê é louco Então tá É Já vimos esse daqui Vamos tá colocando de volta No mesmo lugar Pra gente tá pegando mais aqui Depois a gente precisa pegar O resto dos spawns Que ficou lá Porque tem alguns ainda que Não, tipo Não cabeu aqui, sabe Então tá Vamos tá colocando aqui De novo, né A última fileira dos animais Muito legal aí mesmo Ok Beleza Terminando de pegar aqui E pegamos Então vamos tá vendo aqui Primeiro animal Colgar Esse daqui É um lobo, mano Não, sem dúvidas É um lobo, mano É um lobo Eu acho que é um lobo Aham, é um lobo Esse daqui é uma baleia Muito legal mesmo Uma baleia Spawn lion Esse vai ser um leão Nossa, mano Esse leão aqui Tá da hora, mano Tá, spawn É um kiwi Um kiwi Caraca, mano Esse daqui é Eu acho que é um pato, né Esse daqui vai ser um pato, cara Sem dúvidas é um pato Tá, esse daqui é aquele tubarão Eu acho que espada, né Sei lá como é que eu posso dizer Tá, uma girafa aqui Aqui vai ser uma girafa Caraca, essa girafa aqui Tá muito bem desenhada Temos aqui um elefante Caraca, mano Muito legal Dare Esse daqui a gente já viu Ah, esse daqui Aham, esse daqui vai ser Eu acho que uma rena É... Mais grande, né E outro spawn de Dare Aham, vai ser a mesma coisa Esses dois spawn Então tá Vamos tá colocando aqui De novo no mesmo lugar E vamos tá vendo lá O que que sobrou Pra gente tá mostrando, né Ok, beleza Vamos tá colocando aqui Ok Agora vamos tá descendo lá embaixo Pra ver o que que um Tipo durou pra gente Tá mostrando ainda Né, porque Pelo que eu vi Ainda tem muita coisa Beleza Último foi spawn de Dare É, vai tá sobrando três ovos aí Dark Poion É... Crow's De Lai Alguma coisa assim Crow's Lee Alguma coisa assim E... African Elefante Eu acho que é o elefante da África Esse daqui Esse último que a gente viu agora Então... Tá Esse daqui é um golfinho Mano Esse daqui é um golfinho Eu acho que é pequeno, né No caso Um filhote de golfinho Esse daqui é um jacaré Mano, muito legal Caraca Muito legal mesmo Esse jacaré Tá, e tem um elefante da África Que eu acho que É quase a mesma coisa que aquele lá É quase a mesma coisa que aquele lá Mas então é Isso daí que o Adams vai tá adicionando Eu mostrei todos aqui Sem deixar nenhum de fora Né, então eu... Espero que vocês tenham gostado disso E então eu já volto Mas então Esse Adams aí é muito legal Cara Que vai tá adicionando Outros tipos de animais Aí no seu Minecraft Né, tipo De vez em adicionar esses Animais No Minecraft normal Seria da hora Tá ligado Porque Tra... Trazeria, né O Minecraft mais pra vida real Né, porque tem muita coisa Pra ser adicionado É... Ainda no jogo Mas então Eu espero aí que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se você gostou Deixa aqui o seu like Que é muito importante mesmo E se ainda não se inscreveu Aqui no meu canal Cara Se inscreva e ativa o sininho Mas então É isso, né Forte abraço E até o próximo vídeo Valeus Falows E Fui